Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 21 que tem como tema Como as diferentes espécies interagem em um ecossistema Então existe alguns conceitos básicos na ecologia que é a matéria da biologia que estuda o nosso planeta Então aqui a própria palavra, o prefixo eco significa casa e o sufixo logia significa estudo Então é o estudo da casa, e que casa? O nosso planeta Terra Então quais conceitos que nós começamos a estudar para entender essa matéria? O primeiro deles é o conceito de espécie Então nós temos aqui seres vivos que apresentam as mesmas características e que se reproduzem entre si Um exemplo de espécie, nós temos aqui o peixe cartilaginoso de água doce que é essa raia pintada, onde o seu nome científico está aqui ao lado Então esse é um exemplo de espécie, mas poderia ser qualquer outra Outro conceito é de população População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam a mesma região Então aqui nessa figura eu vejo várias populações Nós temos aqui a população de zebras, de girafa, de algumas espécies de planta Então nós temos aqui o conjunto de uma mesma espécie, ou seja, um conjunto aqui, por exemplo, de zebras E quando eu tenho várias populações interagindo na mesma região, no mesmo local Aí é o conceito de comunidade Então comunidade são diferentes populações que vivem em um mesmo território interagindo entre si Aí aqui eu coloquei um outro exemplo, no caso no fundo do mar Então são várias espécies Então temos aqui uma população de peixes A população de quinidários, que são os corais A população aqui de estrela do mar, que são os equinodermos Então você vê que tem várias populações interagindo entre si no mesmo território Então isso se caracteriza uma comunidade E elas interagem entre si E o conceito de ecossistema Ecossistema é um conjunto de fatores bióticos, que são os seres vivos Mas os fatores abióticos, que são os aspectos químicos e físicos de um determinado ambiente E a relação entre eles Os ecossistemas podem ser naturais, como por exemplo aqui uma floresta Onde vai ter a interação dos fatores bióticos No caso aqui, são os seres vivos, como as plantas, os animais que vivem aqui E os fatores abióticos seriam o que? O ar, o solo, a temperatura, a luminosidade Então são aspectos físicos e químicos daquela região Então interagindo fatores bióticos com abióticos Eu tenho um ecossistema Que pode ser natural, como eu falei Ou pode ser feito pelo homem Como um exemplo aqui do lado, um aquário Então esse aquário aqui foi feito e montado por uma pessoa E esse aquário também tem relações De conjuntos de fatores bióticos Que são os seres vivos aqui Temos os peixes, os corais Assim também interagindo com fatores abióticos Que é a temperatura da água No caso, a salinidade, o pH da água A luminosidade Então tudo isso aqui interagindo Forma um ecossistema Então pode ser natural ou feito pelo homem Mas ambos são considerados ecossistemas Porque tem fatores bióticos Mas há bióticos interagindo entre si Formando ali um ambiente E a biosfera? A biosfera é formada por todos os ecossistemas do planeta Não importa se é aquático, se é terrestre Todos os ecossistemas que são feitos Formados no planeta Forma a biosfera Que é o nosso planeta inteiro Então até aqui nós já vimos vários conceitos Dentro da ecologia E mais dois conceitos É o conceito de habitat e nicho ecológico O que seria o habitat? O habitat é o local onde uma espécie vive E o nicho ecológico é o que ela faz no local onde ela vive Então é o modo de vida do animal É a maneira como ele se relaciona com o ambiente Então o exemplo aí dos leões Então qual é o habitat dos leões? Lá na savana africana Então você encontra leão lá na savana africana É o local onde ele vive Onde essa espécie vive E qual é o nicho ecológico do leão? O que ele faz lá no local onde ele vive? Ele pode fazer várias coisas Ele pode se alimentar Ele vai se alimentar de outros animais Porque ele é carnívoro Ele precisa, para quando se alimentar, caçar Então a caça também É a maneira como ele vai preencher o dia dele Caçando E na verdade Eles têm até preferência por caçar No período noturno Onde as presas estão mais vulneráveis Então eles vão caçar Tem uma organização Eles vivem em bando Olha só Vários leões ali Bebendo água Tem também competição Entre os leões mesmo Ou entre outras espécies Ou então, vamos supor Dois machos competindo por uma fêmea Ou por um território Então tudo isso que eles fazem ali O cuidado com os filhotes Cuidado parental Tudo que eles fazem No ambiente onde eles vivem Isso é considerado um nicho ecológico Ok? Aí tem uma atividade na apostila de vocês Uma aranha e um besouro Podem pertencer a uma mesma população? E uma mesma comunidade? Justifique sua resposta Então, olha só Um besouro e uma aranha Pertencem a espécies diferentes Tá? Então eles podem ser Pertencentes de uma mesma população? Não Porque qual é o conceito de população? População é um conjunto de espécies Iguais Então, por exemplo Tem várias aranhas Aí forma uma população de aranha E vários besouros Uma população de besouro Então tem um grupo Para cada espécie Mas a aranha e o besouro Não são da mesma espécie Então eles não podem Fazer ali Uma população Mas eles podem pertencer A uma mesma comunidade? Pode Se eles Os dois Viverem na mesma área No mesmo habitat Então se a aranha e o besouro Vivem no mesmo local Aí sim Eles podem se fazer Uma comunidade Mas população Não Porque são de espécies diferentes Número 2 Duas espécies de roedores Vivem na floresta amazônica Uma delas se alimenta De raízes De certas espécies De plantas E outras Comem sementes Que caem das árvores Seria correto Afirmar Que essas duas espécies Possuem o mesmo habitat E o mesmo nicho ecológico? Justifique a sua resposta Bom Vamos analisar Cada um separadamente Então vamos primeiro Falar do habitat As duas espécies De roedores Vivem Vive aonde? Na floresta amazônica Então tanto o roedor Que come as raízes Como o que vai comer semente Vive no mesmo local Então eles pertencem Ao mesmo habitat Possuem o mesmo habitat? Sim Mas em relação Ao nicho ecológico Ora, eles se alimentam De coisas diferentes Um se alimenta De raízes De planta E o outro Come sementes Que caem das árvores Então são alimentações Diferentes Então eles não Possuem o mesmo Nicho ecológico Porque eles comem Se alimentam De coisas diferentes Então eles têm O mesmo habitat Porque moram No mesmo local Mas o nicho Ecológico É diferente Agora entrando no assunto Sobre cadeias E teias alimentares Que é um outro conceito Que tem dentro Da ecologia Muito importante Que costuma cair muito Em provas de vestibular Por exemplo Todo ano O Enem Cobra uma questão Sobre esse assunto Então vamos prestar atenção O que significa Uma cadeia Ou uma teia alimentar Cadeia alimentar É quando eu tenho aqui A energia sendo passada Para cada indivíduo Pertencente a esse grupo Que forma uma cadeia alimentar De forma linear Então vamos identificar Os representantes Dessa cadeia E qual o papel De cada um ali Tudo começa Sempre Sempre vai começar Com um produtor O que seria um produtor? Um ser autotrófico Que faz o seu próprio alimento Através da fotossíntese Então sempre vai ser Um vegetal Ou uma alga Algum ser vivo Que faça o seu próprio alimento Que faça a fotossíntese Ou quimiosíntese Então aqui por exemplo Eu tenho o capim O capim é o produtor Ele está ali fazendo fotossíntese Onde ele vai gerar energia E alimento para ele mesmo E vai servir de alimento Para o próximo nível trófico Da cadeia alimentar Que no caso Vai ser um herbívoro Então esse herbívoro Aqui no nosso exemplo Ele vai comer ali O capim No caso aqui é o gafanhoto Então o gafanhoto É um herbívoro E vai se alimentar De um produtor Que é um ser autotrófico E ele como está comendo Diretamente aqui do produtor Ele é chamado De consumidor primário Ou também você pode encontrar Nos livros Chamando de primeira ordem Consumidor primário Ou de primeira ordem É a mesma coisa Depois seguindo aqui A sequência Nós vamos ter aqui agora Os carnívoros Se alimentando de um herbívoro Então aqui eu tenho um sapo Que vai se alimentar Desse gafanhoto Então aqui na cadeia alimentar Ele é o consumidor secundário Porque aqui Produtor Depois consumidor primário Depois aqui o consumidor secundário E ele vai servir de alimento Para alguém No caso aqui do nosso exemplo É a cobra Que vai ser o consumidor terciário E que também vai servir de alimento Para alguém Nesse caso aqui do exemplo O consumidor final O consumidor final Ou quaternário aqui Vai ser essa ave Um gavião Por exemplo E quando todos eles morrerem Eles vão ser decompostos Vão virar matéria orgânica morta E vão sofrer a decomposição E quem são os seres decompositores? São os fungos e as bactérias Então vamos entender novamente O produtor sempre vai começar a cadeia alimentar E o que seria a cadeia alimentar? É o que serve de alimento Um para o outro Então um vai alimentando do outro Então o produtor é o pontapé inicial E ele vai ser sempre o primeiro nível trófico Em relação à energia Então ele é produtor e primeiro nível trófico Que é o que tem mais energia Então ele vai lhe fazer fotossíntese Vai gerar bastante energia Que vai ser usada pela própria planta Para crescer Produzir frutos Flores E etc Se reproduzir Mas ela também vai passar essa energia Para o próximo da cadeia alimentar Para o próximo nível trófico Que nesse caso vai ser o consumidor primário Que no caso aqui é o gafanhoto Ele é o consumidor primário Mas ele é o segundo nível trófico Que vai servir de alimento aqui para o sapo Que ele é o consumidor secundário Mas vai ser o terceiro nível trófico Que vai servir de alimento aqui para a cobra Que na cadeia alimentar Ela é o consumidor terciário Mas ela vai ser o quarto nível trófico Que vai servir de alimento aqui para o gavião Que ele é o consumidor quaternário Ou final Porque acabou aqui o nosso exemplo Mas poderia até continuar Mas aquele é o consumidor quaternário Mas ele vai ser o quinto nível trófico Então percebe Cuidado para não confundir Consumidores com o nível de energia Então o consumidor primário Vai ser aquele que vai se alimentar primeiramente do produtor Mas o nível trófico É o primeiro nível trófico Já é aquele que vai fazer A energia para ser transportada Por todos os outros da cadeia alimentar E o de principal energia É aquele que faz o seu próprio alimento Através da fotossíntese E quando todos aqui morrer Quem entra em ação São os decompositores São os fungos e as bactérias Então em relação a energia Falando um pouquinho mais sobre essa energia Que é passada para cada nível trófico Ela segue um único fluxo Que é o fluxo energético Que nós chamamos de unidirecional Só tem essa direção Por quê? Porque a energia Ela vai ser produzida aqui Pelo produtor Passada aqui para o herbívoro Que vai ser passada para o carnívoro E assim por diante Então a planta Ela faz a sua fotossíntese Porque ela é autotrófico Mas ela gasta um pouco Dessa energia que ela fabricou Para ela mesma Ela usa um pouquinho Dessa energia E passa um pouco Para o próximo nível trófico Que também vai usar Essa energia Para crescer Andar Fazer Caçar alimento Reprodução E tal E quando ele for Servir de alimento Para o outro animal Ele vai passar um pouco Dessa energia Para o próximo Que também vai utilizar E passar um pouco De energia Para o próximo Então por isso Que a energia Esse fluxo energético Ele vai diminuindo Conforme vai passando Ali os elementos Da cadeia alimentar Porque sempre Porque sempre O animal ali Ou a planta Vai usar um pouco Dessa energia Gerada Ou consumida E passar o restante Para o próximo Nível trófico Então a energia Nunca vai voltar Ela sempre vai ser Nesse sentido aqui E ela sempre vai Diminuindo Conforme vai passando Ali Para cada nível trófico Da cadeia alimentar Diferentemente Do que acontece Quando temos ali O efeito De algum agrotóxico Ou então De algum veneno Exemplo Então vamos supor aqui Que nesse produtor Fosse um milharal Tá Aí O produtor ali Caso Vai fazer A sua energia Mas a pessoa Que toma conta Desse milharal Ele está tendo muito Está sendo infestado Por pragas Por exemplo Gafanhoto Está sempre indo lá Devorar A plantação dele Então ele está Perdendo muito dinheiro Com isso Está perdendo ali A quantidade De produção Que ele teria Está diminuindo Por causa Do ataque de pragas Aí ele vai E usa o que Um agrotóxico Ou algum veneno ali Para espantar Essas pragas Porque ele quer o que Ter mais produção E ganhar mais dinheiro Só que A utilização Desses agrotóxicos É ruim Para todo mundo Da cadeia alimentar Exemplo Vou pegar Esse próprio exemplo Que está aqui Então vamos supor Que aqui Seja um milharal Como eu falei E está cheio De veneno Colocou ali Agrotóxico Aí esse gafanhoto Quando for ali Comer Ele vai comer E vai se contaminar Com esse Veneno E não é um gafanhoto Só que vai atacar A plantação Vão ser vários Até eles começarem A morrer Por causa do efeito Ali Do veneno Mas antes de morrer Ele já se contaminou Com um agrotóxico Aí o sapo Vai lá comer O gafanhoto E ele também Por tabela Vai se contaminar Porque Ele vai comer Um gafanhoto Que foi contaminado Pelo veneno Daquele agrotóxico Só que o sapo Ele não come Um gafanhoto só Vamos supor Que ele comeu Sei lá Dez gafanhotes Então ele foi Contaminado Com um agrotóxico De dez gafanhotes Aí ele serviu De alimento Aqui para essa cobra Essa cobra aqui Vamos supor Que ela não vai comer Só um sapo Vamos supor Que ela coma Três sapos Então essa cobra Vai se contaminar Por tabela De três sapos Que comeram Dez gafanhotos Cada um Que foi contaminado Ali com agrotóxico Então a quantidade De agrotóxico Que tem nesse sapo É maior E a quantidade De agrotóxico Que vai vir para cá Para a cobra Vai ser maior Porque ela comeu Três sapos Com contaminados Ali com cada um Comeu dez gafanhotos Com trinta gafanhotos E assim vai Aí essa ave Aqui vamos supor Que tenha comido Duas cobras Então ela também Vai se contaminar Com o agrotóxico De duas cobras Que comeu Cada uma Três sapos Que cada sapo Comeu dez gafanhotos E assim vai Então vai acumulando A quantidade De agrotóxico E o último aqui Da cadeia Alimentar O topo de cadeia Vai estar mais Contaminado Do que Aquele que Iniciou o processo Então é Diferentemente Da energia A energia Conforme vai Passando Para cada nível Trófico Ela vai diminuindo Mas quando falamos Ali da quantidade De agrotóxico De veneno Que está se acumulando A cada nível Trófico Vai aumentando Conforme vai Chegando ali No final Da cadeia Alimentar Então é Diferentemente Do fluxo De energia Que conforme Vai passando Vai diminuindo Mas em relação A bioacumulação De toxinas Vai aumentando De acordo Conforme vai Ali passando Para cada nível Trófico Da cadeia Alimentar Ok E o que é Uma teia Alimentar Uma teia Alimentar É quando tem ali Vários seres Vivos Interagindo Entre si E eles podem Servir de alimentos Um para os outros Então isso forma Uma teia Alimentar Observe Essa figura Então aqui Eu tenho Três tipos De consumidores Aliás De produtores São os vegetais Então aqui Eu tenho Uma árvore Eu tenho Aqui De repente Isso aqui É uma alface Um vegetal E aqui Uma plantinha Uma gramínea Qualquer Uma florzinha Então por serem Seres vivos Autotróficos Que fazem O seu próprio Alimento Através da Fotossíntese Então eles São considerados O que? Produtores Aí aqui Nós temos Alguns exemplos De consumidor Primários Que são Aqueles que são Herbívoros Que vão se alimentar Diretamente Dos produtores Depois nós Temos aqui Os consumidores Secundários Que são Geralmente Carnívoros Que vão se alimentar Dos herbívoros E aqui Nós temos Também Outros carnívoros Que vão ser Os consumidores Terciários Que vão se alimentar Desses outros animais Aqui e assim por diante Só que Dependendo do caminho Que eu pegar Aqui Nesse exemplo Da teia alimentar Um próprio Representante Da cadeia Alimentar Ora ele pode ser Consumidor secundário Ora ele pode ser Terciário E assim por diante Quer ver um exemplo Então vamos pegar aqui O exemplo Desse daqui Vegetal Então ele é um Produtor Aí nós temos aqui A zebra Comendo Esse vegetal Então ela vai ser O que? Consumidor Primário Aí essa zebra Serviu de alimento Aqui Para essa onça Que foi o Consumidor Secundário Então se eu pegar Então se eu pegar Esse caminho Aqui ó Ela vai ser O consumidor Secundário Agora se eu pegar Um outro caminho Um parte desse próprio Vegetal aqui Que é o produtor Serviu de alimento Aqui para esse rato Então ele foi O consumidor Primário Que serviu de alimento Aqui para essa Raposa Então a raposa Agora vai ser O consumidor Secundário E a raposa Serviu de alimento Para a onça Opa Então agora a onça Não é mais Consumidor secundário Agora ela vai ser Consumidor o que? Terciário Então está vendo Que dependente Do caminho Que eu pego aqui Um representante Da cadeia alimentar Ou nesse caso Aqui uma teia alimentar Porque tem vários Envolvidos Ora ela pode ser Consumidor secundário Ora ela pode ser Consumidor terciário E o nível trófico Também vai mudar Então aqui Aqui vai ser O primeiro Nível trófico Aqui vai ser O segundo Nível trófico E aqui vai ser O terceiro Nível trófico Nesse sentido aqui E se eu for Nesse outro sentido Aqui continua Sendo o primeiro Nível trófico Só que aqui Agora esse aqui Vai ser o segundo Nível trófico Esse vai ser O terceiro Nível trófico E agora aqui Ela vai ser O quarto Nível trófico Então está vendo Então dependendo Do caminho Que eu pegar Pode mudar Nessa questão De ser secundário Terciário Caternário Em relação Aos consumidores E os níveis tróficos Também pode mudar A intensidade De energia Dependendo do caminho Que eu pegar Vamos pegar Outro exemplo aqui Então aqui Essa gramínea aqui Que é o produtor Aí aqui Esse inseto aqui Que é um herbívoro Vai ser o consumidor Primário Esse lagarto aqui Que comeu o inseto Vai ser o consumidor Secundário E esse gavião Que se alimentou Desse lagarto Vai ser o consumidor Terciário Então E assim vai Então tem várias Cadeias alimentares Participando ali Os indivíduos De maneiras diferentes Então isso aqui Forma o que? Uma teia alimentar Conseguiram entender? Se ficou alguma dúvida Pode me mandar Uma mensagem Mas Na apostila de vocês Tem vários exercícios Para vocês treinarem Esse assunto E depois é claro Nós vamos corrigir Os exercícios Aí vai ficar mais esclarecido Na mente de vocês Tá? Aí agora tem aquele quadrinho Que é um quadro mental Com um resumo De tudo aquilo Que foi estudado Dentro do capítulo Então vamos fazer Aqui um resumão Então ecologia Que é o estudo Do planeta O estudo da casa Tem vários conceitos Dentro da ecologia Que a gente precisa guardar Para entender As outras coisas Que vamos estudar Mais à frente Então temos o conceito De habitat Que é o local Onde uma espécie vive Nós temos o nicho Ecológico Que é o modo de vida Dos seres vivos E como eles se relacionam Com o ambiente Então habitat É onde a espécie mora Onde ela vive E o nicho Ecológico É aquilo que ela faz No local Onde ela vive Tá? Exemplo Você mora Você mora onde? Aí na sua casa E o que você faz Na sua casa? É o seu nicho Ecológico Então você dorme Você come Você assiste televisão Você fica ali No celular Na internet Mas não é só isso Que você faz Você também estuda Você lê a apostila Você faz os seus exercícios Então tudo isso Pode ser considerado Um nicho ecológico? Pode Tá? Aí seguindo ainda Nesses conceitos De ecologia Nós temos a população Que é um conjunto De vários indivíduos Da mesma espécie Temos a comunidade Que é o conjunto De várias populações Temos o ecossistema Que ele é a união De dois fatores Os fatores bióticos Que são os seres vivos E os fatores abióticos Que são fatores químicos E físicos Como por exemplo Temperatura Umidade Água Solo Luminosidade pH Salinidade Tudo isso Tá? Forma ali A união dos dois Um ecossistema Teio alimentar Abriga diversas Relações tróficas Né? E essas relações tróficas Também estão ali Inseridas dentro Das cadeias alimentares Que são sequências lineares De níveis tróficos Ou seja Vários representantes Ali, né? Interagindo Um servindo de alimento Para o outro Respeitando ali Aquela ordem Onde nós temos o produtor Onde nós temos o produtor Que é o que vai sempre iniciar A cadeia Ou teia alimentar Porque ele é um ser autotrófico Faz o seu próprio alimento E temos os consumidores Os consumidores primários Sempre são herbívoros Os secundários São os carnívoros E cada um Vai passando a energia Para o outro E essa energia Ela é unidinacional Ou seja Ela vai diminuindo Conforme vai passando Ali Os níveis tróficos Da cadeia alimentar Ok? Então ficamos por aqui Como eu já falei Qualquer dúvida É só me mandar uma mensagem Mas leia ali O assunto da apostila Faça os exercícios E Até então O próximo assunto Tchau, tchau Tchau